O acidente aconteceu na Avenida Presidente Venceslau Brás, pouco à frente do trevo que dá acesso ao bairro Parque Pinheiros. A batida foi entre uma caminhonete Hilux, dirigida pelo médico do SAMU, Richard Fontela, e um Voyage, dirigido pelo gerente de futebol da Caldense, Alex Joaquim. Alex ficou preso nas ferragens e teve de ser resgatado pelos bombeiros e pela equipe do SAMU. O próprio médico, Richard Fontela, que dirigia a caminhonete e não ficou ferido, também ajudou no socorro à vítima. O trânsito do local ficou parcialmente impedido durante meia hora. Alex Joaquim foi levado para Santa Casa, medicado e já recebeu alta. Tudo indica que o condutor de um dos veículos foi efetuar uma conversão de forma irregular, sem atentar para o fluxo do outro lado, uma vez que se trata de uma lombada, e acabou atingindo com a sua parte frontal, a parte frontal do outro veículo, do Voyage, que seguia em sentido oposto. Obrigado. Obrigado.